Descanso. Por isso que a gente não responde hater. Por isso que a gente não bate de frente com ninguém na internet ou em qualquer outro lugar. Porque se o sábio discutir com um tolo, a Bíblia está falando que você nunca mais vai ter descanso. Quer ter descanso? Ignora. Deixa pra lá. É muito forte, Salomão. Esse aqui faz 3 mil anos que ele escreveu isso. Impressionante. Parece que foi ontem. Bem-vindos a mais um Brunecast. Nós estamos aqui diretamente dos nossos estúdios em Alphaville. O Brunecast acontece aqui no Instituto Destiny. Mesmo lugar que a gente grava o quê, Wesley? O Café com Destino. O Café com Destino. Então se você é nosso ouvinte aqui no Brunecast, não deixe também de ser um aluno no Café com Destino de segunda a sexta, 7h57 da manhã, no nosso canal do YouTube. Aqui no Brunecast a gente vai pro Spotify e também pro YouTube toda sexta-feira, meio-dia, no canal Brunecast do YouTube. E também você pode acompanhar pelo Spotify. Inclusive, nós somos um dos sete podcasts mais escutados do Brasil. É isso, Wesley? É, graças à nossa audiência. A nossa ou a minha? A sua. A nossa, Wesley. O pessoal te ama. Onde eu vou, o pessoal fica, cadê o Wesley? Quem é o Wesley? O Wesley contribui com três ouvintes. É, são pelo menos três pessoas. Não, a nossa audiência, a nossa equipe faz tudo junto e tudo debaixo da permissão e graça de Deus. Gente, nós vamos dar sequência aqui ao livro de provérbios. Nós vamos para provérbios 29. São quase dois anos gravando o livro de provérbios. O que está acontecendo com a nossa agenda, né? Louca a nossa agenda. Esse ano a gente termina. Esse ano de 2023. É, de 2023. A gente termina. Nós estamos em provérbios 29. E nós vamos ler na versão King James e também NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Isso é coisa de o Wesley botar várias traduções. Versículo 1. Vamos lá, Cleitinho. Hoje nós estamos com o Cleiton e com o Wesley Teixeirinha. Está aqui na técnica. Então, nós estamos dando sequência ao livro de provérbios 29, tá? Nós vamos ler em várias versões. King James, Almeida, NTLH, NVI, Embran Albuí e... NVT. NVT, tudo. Todas. Todas as versões. Porque o Erle escolhe mais versões. Que nem ele sabe o que está falando. Aí eu deixo comigo aqui. Vamos começar. Provérbios 29, capítulo 1. Você pode acompanhar com a gente. Diz assim, O homem que é muitas vezes repreendido, uma vez cai e não se levanta mais. Diz na versão Almeida. Na versão King James diz, Quem reteza a nuca diante das repreensões, será quebrado de repente e sem remédio. Versão NTLH. Estou lendo em várias versões porque esse versículo é muito importante a gente estudar. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. É forte demais esse versículo. Provérbios nos ensina muito. A gente já está aqui um ano nesse estudo de provérbios. E é sempre um grande aprendizado. Mas isso aqui é uma verdade absoluta que eu vejo na vida, nos negócios, nas famílias, nos casamentos. Gente que é muitas vezes repreendida e uma vez cai e não se levanta mais. Isso aqui é importante lembrar porque a gente que nasceu em igreja, essas coisas, você escuta muito uma expressão assim, Pô, o fulano caiu. Lembra disso, né? Quando faz isso é só quando veio a público e ele perdeu toda a influência, tudo o que tinha. Mas na verdade, com certeza, essa pessoa foi repreendida muitas vezes. Deus avisou muitas vezes. Muita gente, os profetas avisaram. Chegou sonhos e tal. Ele insistiu. Aí sim ele caiu e não se levantou mais. Deus é um Deus de misericórdia e de oportunidades. Então, o homem que é muitas vezes repreendido e insiste no erro, não é que ele errou, é que ele insistiu no erro. Aqui é a chave, gente. Errar é humano. A gente sempre fala isso, né? Errar sempre é burrice, é uma escolha que não é inteligente. Mas, além de não ser inteligente, não é bíblico você continuar no erro. Então, o homem que é muitas vezes repreendido, uma vez caiu e não se levanta mais. Tanto que se você pegar, geralmente, quando você comete um erro que você foi avisado, um dos questionamentos que fica na nossa mente é isso. Caramba, fulano me falou e eu não prestei atenção, não levei a sério, achei que não ia acontecer. Acho que é até uma das coisas que dificulta muito para a pessoa quando ela cai, nesse sentido. Porque ela foi avisada várias vezes e ela não... Então, assim, eu acho que um dos maiores benefícios que a gente pode fazer para a gente mesmo é amar a repreensão. Eu ensino muito isso no método DASH, vocês já participaram. É um dos princípios milenares. Amar a disciplina, amar ser corrigido, ter gatilhos de repreensão, ou seja, pessoas que estão dispostas a te repreender quando você precisa. E, Tiago, por exemplo, você que já é uma pessoa muito influente, como que você procura essas pessoas para te repreender? Bom, eu escolho pessoas que têm esse discernimento espiritual e essa capacidade técnica. Então, hoje, por exemplo, meu pai é uma pessoa que me corrige até hoje. Eu tenho o meu pastor, que sempre, quando a gente tem uma oportunidade, senta do meu lado, não só para me incentivar, mas muitas vezes para me repreender. Fala, cara, cuidado com isso. Isso aqui que você fez está errado e tal. E também tem alguns amigos. Mas, geralmente, uma pessoa que, às vezes, não tem um pai, pode encontrar num pastor ou num mentor esse gatilho de repreensão. Isso tem a ver com a postura? Exemplo, quando você está sendo repreendido, a postura que você tem pode, exemplo, a pessoa nunca mais chamar atenção em nada porque ela percebeu que você não gostou. Ou não, olha, ele tem um coração ensinável, vou continuar direcionando ele. A Bíblia não diz quem é repreendido que vai ser sábio. A Bíblia diz que quem ama a repreensão será sábio. E é muito difícil você ser repreendido, você chamar atenção, você ficar nervoso por dentro, o sangue esquenta, mas você tem que começar a gostar disso. Porque esse é o caminho do crescimento. É o caminho da aceleração do seu destino. Aliás, eu quero incentivar todo mundo que está nos escutando a conhecer o método DEST. Agora em janeiro, a gente vai ter uma super turma de 26 a 28 de janeiro aqui em Alphaville, São Paulo. Está lotada a turma, tem poucas vagas. Vale a pena você passar três dias, manhã, tarde e noite comigo numa imersão de princípios milenares para sair da perturbação e da escassez e para uma vida de paz e prosperidade. E já aproveitando que eu estou falando do método DEST, lembrar que esse ano, e vai ser exclusivamente esse ano, nós vamos passar por mais três cidades que não é São Paulo, porque o método DEST só acontece aqui em Alphaville, São Paulo. Mas esse ano nós vamos passar por Brasília, Lisboa, Portugal e Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Se você é de Brasília, Lisboa, Portugal ou Boston, Estados Unidos, eu vou deixar o link aqui na descrição ou do YouTube ou do Spotify, onde você estiver escutando a gente, para você deixar o seu nome na lista de espera, porque é muita gente que está se inscrevendo em Brasília, Lisboa e Boston. Voltando então aqui, versículo 2. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando o perverso governa, o povo se aflige. Outra versão, a versão NTLH diz, quando os honestos governam, o povo se alegra. Mas quando os maus dominam, o povo reclama. Wesley, o que você tem a dizer sobre isso? Eu prefiro não comentar. É mesmo? Você quer fugir de polêmicas? É, eu quero fugir de polêmicas. E você, Cleiton? Não, mas aqui está falando, os justos se multiplicam, as coisas boas, aquilo que é certo, as pessoas que agem de maneira correta, o povo se alegra. É, eu vou deixar essa reflexão, porque o nosso papo aqui não é política, né? Mas pensa nisso. Quando os honestos governam, o povo se alegra por quê? Porque não tem opressão. E a Bíblia é que está falando. É a Bíblia, é. Não é a minha opinião, não. Mas quando os maus dominam, o povo reclama. Versículo 3. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com mulheres imorais dá fim a tudo que possui. Engraçado que Salomão liga uma história que aparentemente não tem nada a ver com a outra, mas tem. Olha o que ele fala. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Por quê? Porque o filho que ama a sabedoria vai prosperar financeiramente, vai ter sua própria família, vai dar orgulho ao pai. Mas quem ama, quem anda com mulheres imorais vai dar fim a tudo que possui. Me dá um exemplo bíblico de alguém que deu fim a tudo que possuía porque andou com uma mulher imoral. Salomão. Sansão. Tem vários exemplos bíblicos. Sim. Não é só um, tem vários. Da mesma maneira que a mulher edifica, ela também destrói. É, eu acredito. Tem até um tema para um Brunecast ou até para um curso. Que o poder de construir e destruir o futuro de um homem está na mão da mulher que ele fica, que ele casa. Porque a Bíblia nos dá base para pensar isso. Porque a Bíblia fala, a mulher sábia constrói, edifica a sua casa, mas a louca destrói com as suas próprias mãos. E nós vemos aqui muitas vezes o destino de um homem sendo traçado pela mulher que ele se juntou. E ele tinha propriedade, vista a quantidade de mulheres que ele tinha, então ele sabe realmente quem ajudava ele e quem prejudicava. Exatamente. Uma vez eu ouvi uma frase que você escolher a mulher certa é a segunda decisão mais importante da sua vida. A primeira é o batismo, porque se você escolher a mulher errado, já era. Eu concordo. A grande dúvida, se a gente entrar nessa questão aí, a gente vai ficar aqui o Brunecast todo. Porque a grande dúvida é como eu descubro com 20, 25 anos, que é a idade que as pessoas começam a olhar alguém para casar, quem é a mulher certa. Esse filtro é muito difícil. Mas um dia eu vou escrever um livro sobre isso. Mas tem algo que você fala, quando você conheceu a Janine, a maneira como ela tratava a mãe. Eu lembro que você falou que a Janine... Tem alguns detalhes... Tem indicadores, tem indicadores. Por exemplo, eu olhava isso, ela teme a Deus. Ela mentia, não gostava de mentir. Ela teme a Deus, ela tem caráter, não mentia. O jeito como ela honrava os pais, mesmo o pai tendo feito o que fez, abandonou ela na infância e tal. Então, são indicadores de que você vai ter menos problemas. Problemas você vai ter sempre quando vive a dois. Mas vai ter menos problemas traumáticos quando você segue alguns indicadores. A gente pode falar sobre isso um dia, Wesley, vai ser interessante. Bota o Teixeirinho que está solteiro, desesperado, bota umas pessoas aqui. Bota um público mais diferenciado aqui para a gente... O próprio Wesley, que não quer nada com nada. Eu vou adorar. Versículo 4. Quando o governo é honesto, o país tem segurança. Mas quando o governo cobre impostos demais, a nação acaba em desgraça. Você nem fala nada, porque está bem claro. Já está bem claro e vou pular essa. 5. O homem que bajula seu próximo está apenas construindo uma armadilha para si mesmo. Ou seja, bajulação não agrada a Deus. Sabe o que é bajulação, Erlen? Sabe? Elogios sem fundamento. Olha, bajulação. Elogios sem fundamento. Elogios só para agradar, mas que não são verdades. Uma coisa é você honrar a pessoa com elogios. Outra coisa é bajular. Você está fazendo só por interesse. Você está fazendo... Não é nem verdade, mas você quer, sabe, de alguma forma seduzir a pessoa. Mas como eu sei? Se eu estou bajulando ou se eu estou... Por exemplo, primeiro ponto, se é verdade. O bajulador geralmente vai mentir para poder agradar. Ah, você é tão querido. Você está uma pessoa... Ah, te odeio por dentro. Mas tem que falar para agradar. Ou fala isso, na verdade está com a intenção de... Ou é, vou falar isso porque no final vou pedir alguma coisa para ele. Ou é por interesse ou por mentira. É um dos dois. Ou ele vai pagar meu almoço, café, alguma coisa. Hoje, não. Quem paga é o Wesley. Ele prometeu. É que você perdeu o café com destino. Ele prometeu. É verdade. Cara, olha a promessa para os justos. Liberdade e felicidade. Os ímpios são capturados nas artimanhas, nas armadilhas dos seus próprios pecados. Mas os justos andam livres e felizes. Você quer liberdade e felicidade? Tem que viver uma vida de justiça. Tem que ser uma pessoa justa. O justo se interessa em militar pela causa dos necessitados. O ímpio que não tem a inteligência para dedicar-se a isso. O ímpio não tem a inteligência para dedicar-se a isso. Olha que interessante esse versículo. Versículo 7, né? O justo se interessa em militar. Ou seja, em lutar pela causa dos necessitados. O ímpio não tem a inteligência para dedicar-se a isso. Está dizendo que você ajudar os necessitados é questão de... Inteligência. E o justo consegue ter essa inteligência. Logo, quando você agrada a Deus, você atrai um tipo de inteligência que poucas pessoas podem ter. Você começa a perceber o mundo de forma diferente. Oito. Os zombadores alvoroçam toda uma cidade, mas os sábios conseguem apaziguar grandes conflitos. Ou seja, quando você vê um alvoroço, uma confusão, vê de onde veio. Você já vai descobrir que não é uma pessoa de sabedoria. Às vezes você estava esperando ser sócio dessa pessoa, casar com essa pessoa. Se vem alvoroço, quer dizer que essa pessoa é um zombador. Porque os sábios apaziguam grandes conflitos. Nove. Quando um sábio se dispõe a discutir com um tolo, quer se zangue, quer ria, jamais terá descanso. Por isso que a gente não responde hater. Por isso que a gente não bate de frente com ninguém na internet ou em qualquer outro lugar. Porque se o sábio discutir com um tolo, a Bíblia está falando que você nunca mais vai ter descanso. Quer ter descanso? Ignora. Deixa para lá. É muito forte, Salomão. Esse aqui faz 3 mil anos que ele escreveu isso. Impressionante. Parece que foi ontem. Os assassinos detestam a pessoa íntegra. Mas os homens retos protegem a vida de quem vive integridade. Ó. Ou seja, por você ser íntegro, você vai provocar a ira dos maus, mas a proteção dos bons. Onze. O insensato expande todas as suas paixões. Mas os homens retos protegem a vida de quem vive... Não, perdão. Eu misturei os versículos. O insensato... Estou no Onze, pessoal. O insensato expande todas as suas paixões. Mas o sábio as reprime e acalma a sua alma. Gente, isso aqui é profundo demais. O insensato expande todas as suas paixões. Fala demais. Não. Cara, suas paixões. Está nervoso. Está apaixonado, só que já é casado. Está dizendo que o sábio reprime, reprime isso e acalma a sua alma. Fala, não, isso não é para você, cara. Não se emociona tanto. Mas o insensato, ele expande. Ele foca em todas as paixões, por isso que expande. Na versão NVT fala o seguinte. O tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio a controla em silêncio. Alguém perguntou a versão NVT? Achei estranho até uma voz. Do nada o cara entrou. Você está interessado na versão NVT? Você pediu alguma coisa? O cara está atrás da técnica, do nada. Ele falou, vou participar. Ligou o microfone. Vou participar. Ligou o microfone. Eu decidi participar hoje. Ele está pensando que é o Teixeira Cash. Mas, Teixeirinha, repete aí. NVT. O tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio a controla em silêncio. Ou seja, é tanta coisa que a gente pode aprender, né? A se controlar, a não focar nas paixões, a controlar as emoções. Salomão sabia de tudo e deixou registrado. Isso é interessante. Doze. Se um chefe dá atenção à palavra mentirosa, seus auxiliares se tornarão perversos. Aqui reforça, né? A equipe é a cara do líder. É, se um chefe dá atenção a palavras mentirosas, seus auxiliares todos se tornarão perversos. O que você falou agora há pouco, né? Que bajulação é a mentira. Exatamente. Aí ele está falando aqui palavras mentirosas. Exatamente. A liderança é forte. Ó, eu estou vendo outras versões aqui no celular também, impressionante, né? O doze diz assim, quando o governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente é o líder, porque nossos erros refletem na equipe diretamente. Treze. O enfraquecido e o opressor se encontram. É o Senhor quem deu a cada um o dom de enxergar. Outra versão, a NTLH diz, o pobre e aquele que o explora só tem uma coisa em comum. O Senhor Deus lhe deu os olhos para verem. O que isso quer dizer, Cleiton? Estou processando aqui. Eu já mandei essa. Eu estou processando. Já sei que está mais perdido que segue tiroteio. Eu falei, e aí, Cleitinho? Traduz para a gente. Quer pedir ajuda dos universitários, Jop? Não, ele está aqui, ó. Enfraquecido e opressor, eles se encontram. Os dois. Então, ele pega os dois e eles se encontram. Mas é o Senhor que dá a cada um deles a visão. Então, eles se encontram, mas é Deus quem dá para eles a visão. Aí não explicou nada. Aí não. Aí você está dando uma de UERL. Não, ó. O enfraquecido e o opressor. Então, ele está pegando duas categorias, vamos dizer, dois tipos de pessoas e colocando. Se encontram, mas é o Senhor quem deu a cada um deles o dom de enxergar. Mas o que isso quer dizer? Eu não entendi. Eu queria ajudar para você. Me explica. E você está ligado que a justiça do Senhor vale para todos? É mais ou menos isso? Isso quer dizer que o que coube a Deus, ele deu. Por exemplo, os olhos. Cabe a Deus. Você nasce com os olhos se Deus quiser. Concorda? Sim. Ele deu tanto para o pobre quanto para o que oprime o pobre. O que eles fizeram na vida não tem nada a ver com Deus. Se o cara quer oprimir, quer pagar o pecado da opressão, ele vai pagar por isso um dia. E se o pobre quer continuar na pobreza, lógico que eu entendo que nem todos estão pobres porque querem, mas muitos são porque querem. Porque não conseguem fazer o certo ou buscar a ajuda necessária ou pagar o preço que tem que ser pago. Eu digo isso porque eu cresci numa comunidade de frente para um morro famoso ali no Rio de Janeiro. Então, todos os meus amigos de igreja e escola eram no morro. Eu cresci muito, eu subi no morro. Então, eu sei que muita gente está ali porque quer. Outros não têm opção, eu sei disso. Mas muitos estão porque querem. Mas Deus deu a condição para os dois, Cleiton. Deus deu o dono de chegar para o rico e para o pobre. Para o opressor e para o oprimido. Na versão NV, o pobre e o opressor têm algo em comum. O Senhor dá vista a ambos. Ou seja, os dois têm poder de visão. Então, um usa para uma coisa, o outro usa para outra. É como você usa o que Deus te deu. Que determina quem você vai ser. O rei que julga o pobre, versículo 14, com verdade estabelecerá seu trono para sempre. Ou seja, o rei que julga o pobre. Ou seja, que julga a causa do pobre. Que atende o pobre. Com verdade, ele estabelecerá seu trono para sempre. 15, ou seja, a Bíblia defende muito a gente estar do lado do oprimido, do pobre e tal. Que a gente tem que ter cuidado para não misturar com a versão política que criaram. Existe uma versão política hoje. Eu sou o oprimido. Vamos lutar contra os opressores e tal. A Bíblia não está dando uma posição política. Ela está falando o seguinte. Se você realmente é um cristão, uma pessoa que segue a Deus, você precisa se preocupar com a causa de quem não tem. Se Deus te deu, é para você se preocupar com quem não tem. 15, a vara da disciplina e as palavras de repreensão dão sabedoria. Mas o jovem abandonado a sua própria sorte envergonhará a sua mãe. Vara da disciplina e palavras de repreensão dão sabedoria. Então, como é que eu posso criar meus filhos, meus quatro filhos para serem sábios, disciplinando e repreendendo? Disciplinando e repreendendo. Porque o jovem... Por que eu estou falando de filhos? Porque a gente segue falando aqui. Porque o jovem que é abandonado a sua própria sorte vai envergonhar a sua mãe. Ou seja, quem cresce sem limite, quem cresce sem escutar não, quem cresce sem aprender princípios e valores, vai envergonhar todo mundo. 16, quando cresce o número dos ímpios, multiplicam-se as transgressões. Contudo, os justos viverão o suficiente para ver a queda dos perversos. 17, corrija o teu filho e ele te dará descanso e trará delícias para ti. Eu sou muito amoroso com meus filhos. Engraçado que eu não sou amoroso com as pessoas como eu gostaria de ser. Eu não sou romântico com a minha esposa como eu gostaria de ser. Mas com meus quatro filhos, desde que a Júlia nasceu, 13 anos atrás, eu vi um espírito de amor na minha vida. Eu sempre fui muito atencioso e amoroso com meus filhos. Mas eu jamais abri mão de repreendê-los. Jamais abri mão de repreendê-los. Essa semana, por exemplo, uns dois dias atrás, eu estava recebendo uns amigos em casa, no final de ano, né? E aí a Júlia entrou numa de falar meio que alto comigo na frente das pessoas. Pai, você fez não sei o quê, começou a falar alto. Eu levantei. Oi, filha, tudo bem? Me acompanha. Levei ela para o meu escritório de casa e falei assim, você nunca mais me chama atenção ou tenta me repreender, que ela tentou me repreender numa coisa na frente das pessoas. Porque eu sou teu pai e não faço isso na frente das pessoas, te chamo no canto. Então, eu estou te ensinando com um exemplo e agora estou te proibindo de me chamar atenção na frente dos outros. Qualquer coisa que você acha que é o assunto só da nossa família, você vai falar só da nossa família. Não vai falar na frente dos outros. Aí ela lacrimejou, pediu perdão e tal. Resolvemos. Ou seja, eu estava ali com meus amigos, estava rindo, eu podia deixar passar para não cortar o clima, para continuar rindo com o pessoal. Falei, não, não. Repreensão é prioridade. E outro, ninguém percebeu, né? Você falou bem. É, não, ninguém percebeu. Não, ninguém percebeu. Mas é isso que eu estou te falando. A gente não pode, em nome do bem-estar, deixar de fazer o que é importante. Eu fui lá e repreendi. Tiago, sobre repreensão com crianças, com os filhos, o que você acha? É só a palavra serve? Você acha que... Hoje tem gente falando que não precisa bater, dar umas palmadas. O que você pensa sobre? Traz uma polêmica dessa, dependendo do que ele fala. Eu acho o seguinte, são épocas diferentes. Na minha época, apanhava-se muito. Eu apanhei bastante com o meu pai e a minha mãe. Só que me ajudou. Mas naquela época, não tinha tantas leis, tantas informações na internet, que hoje a criança pode usar contra os pais. Então, hoje não se pode fazer mais isso. É outra época. As crianças estão muito mais inteligentes. Vale a pena você conversar. O que eu acho que ainda é viável, principalmente quando a criança é menorzinha, é um tapinha na mão, é um não pode mais forte. Mas bater, dar surra, essas coisas já estão no passado. Eu acho que não é mais o caminho da disciplina, não. Eu também apanhei bastante. Na minha época não tinha. Eu acho que nós temos que saber colocar no castigo e realmente cumprir o castigo, não ficar com peninha no meio e liberar. Sermos duro, ser muito posicionado quando está chamando a atenção, sem nunca ofender, usar palavras depreciativas com os filhos, sem nunca xingar, falar palavrão, sem nunca gritar. Você pode até levantar um pouco a voz, mas nunca gritar, porque isso pode traumatizar a criança realmente. Ainda mais nesse mundo que a gente vive de todo mundo traumatizado. Então, eu disciplino meus filhos com muita rigidez, mas sem gritar, sem xingar, sem depreciá-los, sem nada. É só duro. Assim não, não quero, pronto, e no máximo dou um tapinha no bumbum, na mão, quando é Joaquim e Germinho, que são menores. Os dois mais velhos, não precisam mais fazer isso. Você falou que com a Júlia, você repreendeu ela e falou, não fala isso perto de gente que não é da família. Tem um filme, Poderoso Chefão, que o Dom lá, ele fala... Nunca mais fala o que você está pensando para a gente fora da família. É a mesma coisa? Jovem, é muita coisa. O cara trazia o Poderoso Chefão do ano. É que eu lembrei desse. Você sabe que eu assisto o Poderoso Chefão todos os anos, né? Sim, você falou isso. Semana passada você assistiu, né? É. Todos os anos, pelo menos nos últimos 10 anos, se eu me lembro, eu assisto o Poderoso Chefão 1, 2 e 3 no final do ano. Não sei por quê. Não é nada místico, não. Não, mas isso é muito bom. Todo final de ano eu parei e gosto de assistir, né? E sempre vejo uma coisa diferente, que me ensina diferente, né? Não, mas não é isso. A questão é que você não pode... O filho tem que saber que da mesma forma que você não vai envergonhá-lo, por isso, pais, nós temos que ser exemplo para os filhos, ele também não pode te envergonhar. Entendeu? Então, quando você leva um assunto de família para fora da família, você está envergonhando a família. É a mesma coisa que eu ensino eles com os irmãos. Vocês podem cair na moca dentro de casa, que o irmão briga pra caramba. Lá fora é um defendendo o outro. Não quero ninguém contra ninguém da família lá fora. Eu ensino a proteger a família. Isso tem que partir da gente. 18. Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Quem obedece a palavra de Deus é feliz. Forte, né? Só indiretas hoje aqui. 19. Meras palavras não são suficientes para disciplinar um escravo. Mesmo que as compreenda, não conseguirá reagir positivamente. Cara, eu tenho uma interpretação boa disso aqui. Você tem, Cleiton? Sim. Fala a sua primeiro, então. Porque tem um versículo que fala sobre o tolo, que o tolo não quer aprender. Ele tem a linha de raciocínio dele, ele quer colocar em prática. Então, se você pegar aqui, meras palavras não são suficientes para disciplinar um escravo. Então, tem situações que não adianta você só conversar, você vai ter que punir também. O que quer dizer, então? Meras palavras não consegue corrigir uma pessoa que precisa saber que existe punição. Por exemplo, por que a gente não infringe sinal vermelho? Por que a gente, quando está precisando de dinheiro, não assalta? Porque tem punição, pô. Se não tiver punição, as pessoas fazem o que querem. É ou não é? Sim. É igual, você pega a lei seca, só depois que realmente ficou muito rígido, porque muita gente... O pessoal parou de beber e dirigindo, exatamente. Dirigir bebendo, né? A multa, não sei o quê. Exatamente. 20. Vês uma pessoa precipitada ao falar? Pois espera-se muito mais de um insensato do que de alguém com essa atitude. Caramba, olha. A versão NTLH é mais profunda ainda. Diz, há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. Forte. Gente. Já põe essa pessoa em outra categoria, acima do tolo. Acima do tolo. Você é mais do que a tolo. É pior do que o tolo, é o contrário de sábio. Você está numa categoria pior do que o tolo quando você fala sem pensar, quando você fala precipitadamente. Por isso que eu tenho até um vídeo nosso que está viralizando agora no Instagram. Está o doutor Augusto Cury aqui com a gente no Brunecast. E eu falo o seguinte, o silêncio é o idioma dos sábios. O silêncio é o idioma dos sábios. 22. A pessoa de mau gênio sempre causa algum tipo de problema e discórdia. Sabe o que é? A pessoa geniosa, né? Aquela pessoa, temperamento difícil, sempre causa um tipo de problema ou discórdia. Pulou o 21. Pulei o 21? Sorry. Desculpa que eu estou muito fluente no inglês. Eu só falei se eu falar sorry. É o que sei. 21. Se alguém mima seu escravo desde a infância, este por fim se tornará ingrato. Eita. Eu vou explicar isso aqui. Olha, NTLH. O escravo que é mimado desde criança um dia vai querer ser dono de tudo. A versão Almeida diz, se você tratar o servo como filho, um dia ele vai querer direito de filho. Essa é a melhor versão para explicar isso aqui. Se você tratar o servo como filho, um dia ele vai querer direito de filho. Então, eu estava consolando um amigo meu essa semana, aquele nosso amigo em comum, porque ele foi processado por uma colaboradora que ele tratou como filha dentro de casa. E perdeu um dinheiro que ele não podia e tal, em cima de muita mentira que ela botou no processo e tal. E eu li esse versículo para ele. Eu falei, cara, infelizmente, a Bíblia, não é que eu tenho um coração duro, é que a Bíblia orienta. Se você tratar colaborador como filho, um dia ele vai querer direito de filho. Um dia ele vai falar, quer saber por que eu não tenho isso? Porque você deixou ele sentir-se parte disso. Depois ele na mesma categoria. Exatamente. Aí você pode falar, Tiago, mas a gente tem que amar todo mundo. Mas amar todo mundo não tem a ver com isso. Você pode amar. A Bíblia que está falando. É, exatamente. E aí uma coisa que eu... Você sabe que eu decidi aprender com o que dá certo. Porque encurta muito o nosso processo na vida. Então eu olho a vida das pessoas que dão certo, as pessoas bilionárias, listas da fórmula. Talvez eles tratam os funcionários com respeito. Eles tratam os funcionários de igual para igual, não rebaixa ninguém, mas não dá entrada de filho, não. Funcionário é funcionário, filho é filho, não tem papinho, não tem piadinha e tal. Você está entendendo isso? Então quando você vê, cara, ali dá certo. Aí você vê que a Bíblia já orientava isso. E qual que é o limite disso aí, Thiago? Dessa ponte do... Tratar o funcionário bem para tratar como filho? Você é meu colaborador, correto? Sim. Eu te trato bem? Muito. Te trato bem? Sim. Honro o teu salário? Sim. Brinco com você fora das câmeras? É ou não é? Sim. Temos um certo nível de amizade. Mas você dorme na minha casa? Não. Você tem acesso à minha conta financeira? Não. Eu te dou algum tipo de liberdade para ir na minha casa a hora que quiser, coisa desse tipo? Então eu não te dou vida de filho. Mas te trato muito bem. Entendeu? Entendi. Eu te trato muito bem. Mas você não tem liberdade na minha casa, você não tem liberdade na minha conta bancária, você não sabe das minhas coisas. Porque nossa relação é de amizade, mas entre colaborador e líder. Eu posso um dia decidir para o Erling é um cara realmente muito especial, eu vou passar para dentro da minha casa, mas ele já não pode mais ser meu colaborador. Aí você tem que assumir uma outra função. Você pode ser, por exemplo, meu conselheiro. Então o Clayton não é mais meu colaborador. Então o que ele está fazendo aqui? Hoje ele é meu conselheiro pessoal, ele é um treinador de pessoas. Quando eu não posso ir em algum lugar, ele é o único que eu confio para fazer isso. Então é diferente. Aí ele sim, ele tem acesso à minha casa, tudo porque a gente não tem mais uma relação de... Eu não sou o chefe dele. E o nosso relacionamento mudou, conforme ele mudou a categoria. É, e muda muito para melhor. Nossa, que clareza, né? Porque as pessoas pensam, quanto melhor eu tratar o funcionário, mais fiel a mim ele vai ser. Não, e outra coisa. Não, mas você está confundindo. Não é questão de tratar, né? É colocar limites entre o que é família e o que é trabalho. Quando você mistura muito, as pessoas começam... Por que Lúcifer começou a se sentir dono do céu? Porque ele começou a ver, cara, por que eu não estou sentado naquele trono? Ele tinha acesso a tudo. Ele falou, oh, só falta para mim o trono. Então, você começa a ver minha conta bancária, começa a ver como é que eu vivo, começa a não sei o que, depois você fala, cara, por que eu não tenho isso aqui? Eu quero para estar vivendo. É humano, está na Bíblia. Você começa a pensar coisas que não é seu direito. E uma hora você fala, quer saber? A gente vê muito isso nos filmes de máfia, pô. O cara começou como motorista, no final ele quer virar o poderoso chefão, pô. E uma coisa importante que o Tiago trouxe, trazendo a outra visão, o outro lado, é que a responsabilidade aumenta. Então, exemplo, quando você deixa de ser colaborador, igual ele trouxe para mim, e leva para outro nível, a minha responsabilidade aumenta. Isso também é importante, entendeu? Você tem uma responsabilidade dentro desse processo também, você precisa cuidar disso. 22, a pessoa de mau gênio sempre causa algum tipo de problema e discórdia. Ou seja, quem tem temperamento difícil vai ser uma pessoa problemática, trabalhe o seu temperamento. 23, o orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. Forte isso aqui, hein? 24, o orgulhoso sempre, sempre acabará sendo grandemente humilhado. Mas, ao contrário também, o humilde um dia vai receber honra e glória. 24, o comparsa de um criminoso é sempre o pior inimigo de si mesmo. Se diante das autoridades ele disser a verdade, será castigado. Se não disser, Deus o punirá. Opa, é forte demais isso aqui, hein? Então, nunca seja comparsa de quem está errado. Ou seja, nunca compactue com o erro. Porque se você mentir para as autoridades... Primeiro, a Bíblia está dizendo que vão te pegar. É a primeira coisa que ele está falando, vai te pegar. Ou você vai mentir para as autoridades ou vai mentir para Deus. Nas duas, você vai perder. Forte demais isso aqui. 25, o medo humano sempre arma as suas ciladas. Mas quem confia no Senhor vive em segurança. O medo humano sempre vai ter armadilha para você. Mas se você confiar em Deus, você vai estar em segurança. Muitos procuram o favor das pessoas importantes. Mas o Senhor dá o que cada um merece. Forte também. Muito forte. Não, o 29 de provérbio está fortíssimo. Ou seja, você está sempre procurando o favor das pessoas. Eu sou amigo do senador. Qualquer coisa eu peço para o meu gerente. Mas Deus dá o que cada um merece. Não adianta você tentar encher a tua networking ou procurar o favor das pessoas poderosas que podem te ajudar a abrir porta. Se Deus não quiser, não vai acontecer. Então, primeiro, busque o favor de Deus. Depois do favor dos homens. Depois do favor dos homens. Você sempre falou para a gente que as maiores batalhas da sua vida foram resolvidas com o joelho no chão. Não foi networking. Exatamente. Quando você realmente precisa, quem te ajuda é Deus. Ninguém não. 27. O homem iníquo é abominável para os justos. O de caminho reto, entretanto, é amedrontador para os ímpios. Acabou, 27? Acabou. Olha, então vamos repetir. O homem iníquo é abominável para os justos. Ou seja, quem vive iniquidade. Ou seja, o colecionador de pecados é abominável para quem é justo. Mas o homem de caminho reto, ele amedronta os ímpios. Ele coloca medo nos ímpios. Então, você precisa decidir se você quer ser o da iniquidade ou do caminho reto. Porque ou você vai ser abominável para os justos, ou você vai ser a causa do medo dos injustos. É forte, né? Escolhe o lado que você quer ficar. Gente, mais um BruneCast. Provérbio 29 dessa vez, né, Wesley? Estamos finalizando. Finalizando. Eu quero lembrar para vocês que no dia 2 de fevereiro, meu aniversário de 42 anos, e nós vamos ter a noite de destino, né? Ou seja, no dia do seu aniversário, você vai trabalhar. Eu vou trabalhar. Mas eu estou de férias e estou trabalhando. Eu estou oficialmente de férias e estou aqui hoje. Fiz o café com destino. O Wesley mandou mensagem. Então, assim, eu sou, graças a Deus, eu amo o que eu faço. E no meu aniversário, nós vamos fazer a noite de destino. Duas horas de evento para transformar o teu futuro. Para dar uma palavra de destino para a tua caminhada em 2023. Vai ter uma inscrição meio que simbólica, porque muita gente coloca nome e não vai. Também a gente tem um custo mínimo do evento. Então, eu vou deixar aqui o link para você se inscrever e estar na noite de destino. Para mim, vai ser uma enorme honra passar meu aniversário contigo. E, principalmente, liberar a palavra que Deus colocou no meu coração. E no coração de tantos amigos. Vai ter muita gente importante lá, liberando palavras sobre a tua vida. Não deixe de estar na noite de destino, 2 de fevereiro, aqui em Alphaville, São Paulo. E também, Wesley, está chegando o método Destiny. É, está chegando. 26, 27 e 28 de janeiro. A pessoa vem para o método no final de semana e já fica para a noite de destino. Já emenda com a noite de destino. Isso aí é bom. E é, né? Então, já vem com a gente, porque vai valer a pena você participar da noite de destino e do método Destiny. Três dias, manhã e tarde e noite comigo aqui em Alphaville, São Paulo. O único método 100% baseado em princípios milenares. para você acabar de vez com uma perturbação em qualquer área da tua vida, com a escassez e viver uma vida de paz e prosperidade. Tá bom? Gente, Deus abençoe vocês. Faço votos de paz e prosperidade. Um excelente 2023 que a gente já começou. Realmente na presença de Deus esse ano. E que seja assim até o último dia desse ano. Deus abençoe. Até a próxima. Até a próxima.